4 ações que tornam impossível a estagnação de uma empresa. Eu sou o Eduardo, consultor financeiro, especialista em empresas familiares. No meu canal eu te transformo em uma expert em finanças e também trago temas que, direta ou indiretamente, afetam os resultados do seu negócio. Vamos lá, a empresa, ainda que não queira crescer, se tiver esses 4 tópicos, ela vai crescer de qualquer jeito. Primeiro, contratar pessoas melhores do que você. Você é meu amigo empresário que está me assistindo aqui. Você tem essa regra na sua empresa? Ou a sua mão de obra precisa ser a mais barata possível? Você tem contratado pessoas melhores do que você? Tem esse carinho e esse cuidado com os profissionais que entram na sua empresa? Segundo, você tem confiado no seu time e você tem conseguido delegar? Empresários que conseguem fazer isso com primazia já são empresas totalmente diferenciadas. Terceiro tópico, ter clareza nos controles financeiros. Se eu perguntar para você como que está a DRE da sua empresa, como que está a sua margem de lucro, como que está o seu markup, como que está o seu CMV, como que está o seu EBIT. Você consegue...